Vem sair Junior Vem Vamos lá Vamos Pega Oi Pega As coisas para limpar As coisas para limpar No bar As coisas para limpar a boca Tem outra, tem bastante lá Bastante zica A menina que está pedindo Ah, a menina Vem cá Vem, mas não vou te dar Não é pra mim não Eu seguro de vida A menina que não vou E lá E lá Tchau 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 Tchau